Amor, amores, amores, amores A gente acaba no venta de ser castelho Por favor, dentro de lágrimas, todo de canto Se te queres, tu retrasa, o que não vai mudar A CIDADE NO BRASIL 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 Recuerda que depois de este Intervenção de nós Vem com o seguinte Vem a busca da variada Vem